Vai abrindo estradas, ruas, portas, casas Desarmando os corações Sempre protegidos, seguem-te teus filhos Aos cuidados de tuas mãos Mãe, passar na frente daquele problema Que não sou capaz de resolver Mãe, cuidar de tudo, abre os caminhos Pois feito intercessão tem poder Canta comigo, Maria, passar na frente Maria, Maria, passa na frente Maria, Maria, cuida de mim Rainha, quem te invoca jamais É decepcionado por ti Tua presença calma, vence todo o ódio Tua presença calma, vence todo o ódio Rancores, mágoas e maldições Rompe as barreiras, as dificuldades Tristezas, medos e tentações Mãe, passar na frente Mãe, passar na frente daquele problema Que não sou capaz de resolver Mãe, cuida de tudo, abre os caminhos Pois feito intercessão tem poder Maria, passa na frente daquele problema Que não sou capaz de resolver Maria, passa na frente, canta Maria Maria Maria, passa na frente Maria Maria, cuida de mim Quem te invoca jamais É decepcionado por ti Quem te invoca jamais Quem te invoca jamais É decepcionado por ti Quem te invoca jamais É decepcionado por ti Que alegria chegar até você Neste momento todo especial Onde juntos vamos rezar o Santo Terço Maria, passa na frente É o grito, é a súplica Do coração de um filho que sabe A mãe que tem E é este o convite para você Neste Terço Peça a Nossa Senhora que ela passe à frente Dessa situação que você está enfrentando Peça a mãe Diga com fé, diga com seu coração Diga a Nossa Senhora através da oração do Santo Terço Que você está convidando ela para poder passar à frente Que você confia na intercessão de Nossa Senhora Esta é a motivação para todos nós Nós temos Nossa Senhora conosco E é por isso que eu quero unir o meu coração Ao coração de tanta gente que nesta hora está com a canção nova Para juntos rezarmos o Santo Terço Seja muito bem-vindo Você em casa Você, família, canção nova Quero acolher o Padre Francisco Padre, sua bênção Deixa a bênção, Sônia Que bom estar aqui no Terço Mariano Saber que Maria passa à frente Da nossa vida, dos nossos problemas E é isso que a mãe hoje quer fazer com você que está em casa Quer passar à frente Qual a situação que você hoje quer que Maria passe à frente? Hoje eu quero rezar Tenho aqui um testemunho Em agradecimento pela minha cura do câncer De mama Hoje tomei minha última medicação encerrando o tratamento Foram oito quimioterapias Dezoito hipertim Trinta radioterapias e a cirurgia Em nenhum momento Deus me deixou desanimar Me mostrou dando testemunho Com um lenço bege na cabeça Em sinal de minha cura Agradeço a Nossa Senhora de todos os santos Que mais testemunho é a Rita de Cássia Deus abençoe você Deus abençoe você Rita e também todas as pessoas que passaram pelo câncer Amém padre Também quero colocar hoje no Terço O aniversário da Vânia Ramos de Freitas Das cidades de Mariana Minas Gerais A mãe da Michele Colocando aqui sua vida A Nossa Senhora Rezando também por você que é sócio Canção Nova Nosso sócio evangelizador Entrego aqui na oração do Santo Terço Mas também quero colocar você que enviou para nós o seu pedido de oração A Rosângela de Tianápolis de Tocantins Agradece todas as graças alcançadas do seu esposo Júnior Enviou flores Também rezo pela alma da dona Juvelina Maria A avó do colaborador Rodrigo Zan Nos unimos em oração Coloco também a Josina Barros de Tianápolis de Tocantins Envia flores agradecendo e pedindo proteção para toda a família A Karina Nascimento Natal Rio Grande do Norte Enviando flores em agradecimento a Nossa Senhora de Fátima A Elane Aparecido Machado da Silva Que pede pela saúde do seu pai Edis Que tem 71 anos Luane Machado Gonçalves Por sua mãe e irmãos Érica, o Éden Pela recuperação do Diogo Que Deus fortaleça sua esposa Natália A Bernadette Aparecida de Castro Elias Fausto de São Paulo Também enviando flores Coloco também a Rosa Morgato Costa de São José dos Campos Agradecendo Nossa Senhora Graças alcançadas A Liduína Rio de Janeiro Também em agradecimento ao milagre Hoje sua filha está completando Trinta e nove anos Parabéns para você Também a Tatiana Reis Aniversário E também quero colocar o agradecimento Da família Maria de Fátima Rodrigues Rio de Janeiro Que também enviou flores Agradecendo a Nossa Senhora Graças alcançadas Desde setembro Desde setembro O Terço Mariano está recebendo rosas Setembro que é o início da primavera Neste ano de pandemia De dor, de lágrimas, de sofrimento As rosas vieram E não pararam Em cada rosa Em cada buquê Em cada vazinho Um sinal Da presença materna De Nossa Senhora São graças alcançadas Muitos enviando para nós O seu agradecimento E é um sinal visível Que quer levar esperança Ao coração de todos nós Seja qual for a sua situação Confie Diga Maria Passa na frente Não é isso, Juliana de Paula? Bem-vindo a você Eu, Alexandre Estava com muita saudade Que bom estarmos juntos Pois é Que alegria estar aqui Ter essa certeza De que Maria Sempre passa à frente Das nossas necessidades Ela que é mãe Que nos acolhe E eu fico encantada Com os corações Que são gratos Porque essas rosas Essas flores É a gratidão do povo de Deus A essa mãe que cuida Então Eu quero também Expressar toda a minha gratidão A Nossa Senhora Hoje não informo de rosas Mas por tantas graças Que a gente alcança Pela intercessão dela Pelo carinho dela Pelo cuidado dela E assim Eu louvo e bendigo a Deus Por estar aqui com vocês também Amém E com você em casa Nós queremos entregar rosas A Nossa Senhora Através de cada Ave Maria Você que está conosco Na oração do Santo Texto Já entendeu Que cada Ave Maria Que se reza com amor É como se você estivesse entregando A Nossa Senhora Uma rosa Como essa amarela Que está aqui Eu não vou conseguir tirar Mas é como uma rosa Cada Ave Maria Consegui Consegui O cinegrafista disse pra mim Tente que você consegue E aqui está a rosa Então Cada Ave Maria Que você reza Padre Francisco Você está entregando A Nossa Senhora Uma rosa Por isso o rosário É isso mesmo Cada rosa É uma pessoa É uma intenção É uma súplica Que a Virgem Maria Leva pra Jesus também E rosas que se transformam Em graças Em chuva De graças E de bênçãos Na vida de todos nós E é com esta fé Com esta alegria Que eu convido você A se unir a nós Em oração Agora Nós traçamos sobre nós O sinal da salvação Nós estamos reunidos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Profecemos a nossa fé Crê em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre o ponço Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado À direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Colocando nesse terço O fim da pandemia Rezando por você Doente, enfermo Pelas famílias Quero apresentar A Nossa Senhora A intenção A intenção do seu coração E que nesta hora Você, unido a nós Possa mesmo Colocar nas mãos De Nossa Senhora Isso que causa Em seu coração Preocupação Angústia Medo Entregue a Nossa Senhora Primeiro mistério Nós contemplamos A agonia de Nosso Senhor No Horto das Oliveiras Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora do Rosário de Fátima Rogai por nós Segundo o mistério, nós contemplamos A flagelação de nosso Senhor Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E 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 bendita sois vós entre as mulheres em pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Terceiro mistério doloroso, nós contemplamos a coroação de espinhos em nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Quarto mistério, nós contemplamos a subida dolorosa de nosso Senhor para o Calvário. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, asso na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Nesta última dezena, nós contemplamos a crucificação e morte de nosso Senhor. E eu entrego todas as famílias que estão unidas a nós neste momento de intercessão. Entregando a Nossa Senhora a necessidade, a luta de cada família. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu Socorrei principalmente as que mais precisarem Jesus, Maria e José A nossa família é vossa Infinitas graças vos damos, soberana Rainha Pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais Dignai-vos agora e para sempre Tomarmos debaixo do vosso poderoso amparo E para mais vos obrigarmos, vos saudamos com a salve Rainha Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura e esperança, nossa salve A vós, pradamos, degredados filhos de Eva A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas E a pois, advogada nossa Estes vossos olhos misericordiosos E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Eu quero agradecer a Juliana, o Alexandre por estar conosco neste terço Também agradecer a família Canção Nova Que rezou conosco Agradecer a presença do Padre Francisco E é claro, convidar você Que neste momento você abra o seu coração Para receber a bênção sacerdotal É a graça de Deus chegando até você, em sua casa, no hospital Na situação em que você se encontra Através da intercessão de Maria, a nossa mãe Que eu pedi ao Senhor que abençoe a sua casa Abençoe a sua água Que o Senhor agora está apresentando Essa imagem, Nossa Senhora, o texto Que o Senhor possa abençoar todas as suas realidades que você está vendo hoje No especial você que está no hospital O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós E desça de cada um de vós Pergunte-se para sempre A bênção do Todo-Poderoso Que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Viva Nossa Senhora Viva Sou da geração dos que agradecem teu sim Sou da geração que te proclama Bem-aventurada Sou da geração dos que agradecem teu sim Sou da geração que te proclama Bem-aventurada Bendita és tu porque creste Bendito é o fruto do teu ventre O meu Senhor e Deus De onde vem tamanha honra de te ter aqui Sei não sou digna Sou tua filha simplesmente porque Deus quis assim Bendita és tu porque creste Bendito é o fruto do teu ventre O meu Senhor e Deus O meu Senhor e Deus De onde vem tamanha honra de te ter aqui Sei não sou digna Sou tua filha simplesmente porque Deus quis assim Tchau, tchau